As cenas impressionantes de uma atendente de uma loja de pet shop lutando contra um homem para não ser abusada sexualmente causaram enorme repercussão na internet nessa semana no Brasil. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança do depósito da loja. Segundo a vítima, o agressor chegou na loja pedindo alguns produtos e se aproveitou quando ela foi ao depósito para atacá-la. Ele tenta levá-la para um lugar fechado, mas ela luta e grita pedindo socorro. O homem ainda tenta ficar sobre ela, mas nesse momento outros homens que estavam na loja entram para socorrê-la e impedir que ela fosse abusada sexualmente. As imagens mostram que o primeiro homem ao entrar deu vários socos no suspeito que continua segurando a mulher no chão. A polícia foi chamada e nesse outro vídeo, do lado de fora da loja, o homem aparece sendo arrastado e levado até uma ambulância. Segundo a polícia, ele morreu cerca de 20 minutos após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A irmã do acusado foi chamada e disse que ele tomava remédios controlados e ainda era usuário de drogas. Das quatro pessoas que participaram das agressões, três já foram ouvidas pela polícia e alegaram legítima defesa. O delegado do caso, Lúcio Valente, diz que após o laudo, as pessoas podem ser indiciadas por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O caso aconteceu no Distrito Federal. O que aconteceu no Distrito Federal. Se você quer continuar assistindo as principais notícias e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho das notificações. Curta e compartilhe o nosso canal.